E aí pessoal, aqui é o Thiago do Máquina de Crescimento e hoje a gente vai falar sobre Inbound Marketing não funcionar ou não estar funcionando em algumas empresas. Muitas empresas investiram na construção de uma estratégia de Inbound Marketing e não vem colhendo nenhum resultado com isso e chegam à conclusão de que Inbound Marketing não funciona. Recentemente eu estava conversando com um empreendedor e ouvi Já estou investindo em Inbound há mais de seis meses e não vejo nada acontecer de diferente na minha empresa. Toda vez eu tenho uma reunião com a minha agência e saio dessa reunião, porém nenhum retorno, nenhum resultado acontece. Sei que é preciso investir nisso, mas não estou conseguindo trazer resultado e estou quase desistindo. Bom, se isso está acontecendo contigo hoje, esse vídeo é para você. O que acontece é que o termo Inbound Marketing ganhou muita relevância no Brasil, capitaneado por algumas startups que colheram grande sucesso com a aplicação dessa estratégia. Com esse sucesso, muitos desejaram conquistar resultados semelhantes, só que um grande problema surgiu. Ou eles não faziam a atenção necessária ou o investimento necessário para conseguir estruturar uma estratégia de Inbound, ou acreditavam que era mais simples do que realmente é e, na verdade, necessita de atenção e de esforço. Outra questão é que surgiu uma série de pseudo-especialistas que ajudam as empresas a implementar suas estratégias, mas que no final não fazem nem para eles e ainda querem ensinar os outros a fazer. Óbvio que no final acaba não trazendo resultado. O que acontece, galera? Inbound Marketing é qualquer estratégia de marketing que visa atrair o interesse das pessoas. Ele também é conhecido como Marketing de Atração e tem três pilares centrais. O primeiro é o SEO, porque para o teu Inbound funcionar, você tem que trazer visitantes orgânicos. São visitantes que te acham pela busca natural do Google. O segundo é o que a gente chama de Marketing de Conteúdo. E o terceiro são estratégias nas redes sociais. O Inbound Marketing, como qualquer estratégia, não vai funcionar se não for planejado e investido a devida atenção na sua execução. Para fazer o Inbound Marketing funcionar, é necessário você seguir cinco importantes princípios. O primeiro princípio é o Marketing de Conteúdo. É preciso produzir conteúdo que seja direcionado para as pessoas certas e para isso é preciso definir quem é a tua persona, como é que essa persona compra, que tipo de conteúdo a tua persona consome e como ela consome esse conteúdo. Qual canal e qual rede social esse cara está para você poder entregar o conteúdo para ele. O segundo é o ciclo de compra. É definir como que o seu público-alvo, como que essa persona percorre cada etapa do processo de compra dela. Imagina, quando você saiu de casa hoje, você comprou um determinado produto, você conversou com um amigo, você pesquisou na internet. Como que o teu consumidor faz isso? Por onde que ele se informa? O que que influencia ele a tomar decisão? E como que é o processo dele? Desde o início que ele descobriu que tem um problema, até ele assinar um novo serviço ou comprar um produto. A gente chama isso de analisar o funil, ou o funil da conversão. O terceiro é a personalização. Quanto mais você sabe sobre os seus leads, mais você consegue interagir com ele e no momento certo. O que que acontece? O marketing de conteúdo, ou o inbound marketing, ele é muito semelhante a um relacionamento. Você primeiro conhece uma pessoa, depois você sai para jantar, até que finalmente você namora em casa. O marketing de conteúdo é muito parecido. Você tem que interagir com a pessoa no momento certo e ser o mais pessoal possível. A outra coisa é o multicanal. É importante você interagir com o teu público em diferentes redes, mas tendo uma comunicação coesa, onde você vai estar um tempo interagindo pelo Facebook, quando ele for buscar sobre a sua palavra-chave, ele vai te encontrar no Google e vai finalmente chegar no teu blog, onde ele vai consumir um conteúdo que vai ser relevante para o dia a dia dele. O quinto e último é a integração. Para o planejamento sair redondo, é necessário ter uma integração entre tudo. Todo conteúdo divulgado precisa ser mensurado e analisado com precisão para que a personalização seja eficiente. Você tem que entender do que você está fazendo hoje, o que está funcionando, o que não está, quantos leads você está trazendo em cada conteúdo, em cada canal e a importância de otimizar o seu material e os teus artigos. Gostou do conteúdo? Deixa seu comentário. Eu sei que deve ter um amigo que está batendo cabeça para botar o inbound marketing para funcionar. Pega esse link e manda para ele. Eu tenho certeza que vai ser útil. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link sobre como implantar a máquina de crescimento. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a estruturar o teu passo a passo para construir uma estratégia de inbound marketing campeã. Está com dúvidas sobre inbound? Deixa nos comentários. Eu vou adorar interagir contigo, tirar todas as tuas dúvidas e quem sabe até gravar um vídeo específico sobre a necessidade ou sobre a incerteza que você tem em relação ao inbound marketing hoje. Até a próxima e vem comigo. Tchau. Tchau. Tchau.